O Silas começou esse aeroporto, nós ampliamos, colocamos voo IFR nele, balizamento noturno, mais de 6 milhões investidos do governo do estado, e aí temos que valorizar a iniciativa hoje do governador no sentido de criar o voo em Minas, para divulgar e fazer com que a gente, a Codemig, pudesse trazer os voos regionais, a regionalização, isso foi uma luta muito grande desde o ano passado, aí a CIP-CDL tem uma grande participação nisso, porque pediu os voos, o voo não é para mim, prefeito, não é para o Silas, deputado, o voo é para patrocínio para toda a região, então nós fizemos uma parceria muito firme com a associação comercial, eu acho que a demanda é que faz crescer isso, A Codemig, ela começa bancando os voos, na verdade, ela tem demanda, é lógico, mas a demanda é que tem, e aí é muito mais a associação comercial, nós como empresários, população de patrocínio, você tem uma emergência, precisa ir para o patrocínio, de patrocínio a BH, uma hora de voo. A patrocínio é muito importante, é um momento, eu acho que é um marco na história de patrocínio, a patrocínio está nessa história, nós temos uma demanda muito grande hoje, por isso que tem várias empresas que demandam voos para a Pelo 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 Pelo, nós mesmos da associação comercial demandamos voos mensais para a Pelo Pelo Pelo, onde temos hoje as mineradoras, eu acho que nós temos que agradecer essa possibilidade, com a data da população, que realmente faz o custo, que prevaleça, depois de duas vezes, onde a gente vai melhorar, que a gente consiga permanecer com essa linha e de repente até aumentar o fluxo dessa coisa. Acho que o mais importante é dar uma ligação direta com o BH, que a gente tem a nossa diretoria, a nossa gerência regional, a superintendência está lá, e a gente ganha facilidade de poder ter flexibilidade de ir um dia e voltar no outro, e ir para uma reunião simples, ou ir para um feedback com a gerência regional, a diretoria, ou mesmo para captar alguma operação ou recurso, tipo, com a chefia, com a diretoria. Acho que isso facilita a nossa vida.